E aí meus amigos do YouTube Olha só onde eu estou chegando aqui mais uma vez É isso aí pessoal Estou chegando aqui na cidade de Canapê Aqui em Alagoas Já está com o tempinho que eu passei por aqui E agora estou chegando aqui mais uma vez Graças a Deus Aqui olha a estropeira Vamos passar aqui pessoal Essa Essa beleza aqui como eu vou pra outra cidade Eu vou passar rapidinho por aqui Mas eu gostaria muito de entrar Mostrando aqui a cidade toda para todos vocês Para muito né Que acompanha o canal de cama lá mesmo Mas só que Eu estou a trabalho pessoal Aí a gente tem que Desenhar o meu trabalho Aqui já tem que ir pra outra cidade Aí vamos mostrar só esse Essa rota aqui O próximo pulco aqui da cidade de Canapê Que muita gente está Com bastante saudade né Desse lugar aqui Maravilhoso Olha só como é que está aqui Olha só como é que está aqui Olha só como é que está aqui Uma rodinha aí É isso aí pessoal Vou falar agora Sempre atualizando Cada dia mais um pouco Do nosso sertão aí É isso aí pessoal Foi só esse trechinho aí Espero que em breve eu voltarei aqui de novo, mas agora a gente tá no compromisso né, aí outra hora, a balagona continua, valeu!